Bom dia a todos Rancho do Canto Cercando o peixe Tainha Dia 12, 7, 2023 A rede Começando a chegar na praia Pessoal todo trabalhando aí As tainhas começando a aparecer Olha aí, olha as tainhas aí Olha as tainhas aí Coisa linda Que coisa linda Vai lá tudo pessoal aí Vito Vamos ferrar agora Aí vai as tainhas Chegando Que beleza, graças ao bom Deus Rancho do Canto Cercou uma peixada Muito boa Olha a rede aí Rancho do Canto de Bomba Que maravilha Olha isso aqui Olha aí Rancho do Canto de Bomba Cainha chegando A rede do Canto está cercando por trás A rede do Canto está cercando por trás ainda Graças a Deus Olha aí Todo pessoal aí Todo pessoal trabalhando aí Juninho Aí ó Valdir Abiné Juca Bruno Vai começar a contar Vai começar a contar Marquinho Olha o Marquinho aqui Grito Grito É luz É nós Fizemos sorte Tainha grana Gente Olha aí Tá bonito Tá bonito Tá Aí ó Água Daqui a pouco Eu passo a contagem já Para o pessoal aí Tá Agora são 8 horas da manhã Mas Tchau 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 Veit Tchau Obrigado.